Comparativo de peso, dessa vez eu trago pra vocês a nova M-Band 8 contra a nova também, Huawei Band 8. Pessoal, vamos lá fazer esse comparativo. Vai ter alguns pontos aqui que eu não vou levar em consideração por conta da Huawei Band 8 não ter lançado ainda, por exemplo, o preço. Mas de resto, vai ser um comparativo bem interessante e ver aqui quais delas oferecem a melhor opção pra você, sem dúvidas. Ok? O link das duas vão estar na descrição. Lembrando de novo que a Huawei vai estar na pré-venda, então não vai estar com o valor original. Assim dizer, tá? Já a M-Band está com o valor correto. Não vai ser taxado por conta de ser um aparelho pequeno. E é isso. Basicamente é isso. Cara, vamos lá falar sobre esse preço em questão. Vocês percebem que tem essa diferença então no preço, que claramente a M-Band 8 leva vantagem. Eu acho ainda que a M-Band 8 vai ser mais vantajosa no preço. A Huawei Band 7, por exemplo, se comparado com a M-Band 7, ela é mais cara. Então, de costume, a M-Band vai ser mais barata. Mas a diferença vai ficar entre R$30 a R$40 quando for lançado de fato. Basicamente o preço é isso. Falando na cor agora, pessoal. A M-Band vai ter na cor branca, tá? Na cor preta. Lembrando que aqui é em metal, o corpo do relógio. Já a Huawei Band vai ter na cor verde. Nessa cor preta. E nessa cor sacro aqui. É um rose, basicamente. No design também vai se manter a mesma questão se comparasse a 7 com a Huawei Band 7 também. É um formato em pílula aqui, da M-Band. Não mudou até então. Enquanto a Huawei é esse formato mais quadrado aqui, tá? Assim, gosto vai de cada um aí. Eu prefiro particularmente a M-Band. Eu acho que ela fica mais legal no pulso, né? Mas é que é gosto, tá, pessoal? Nessa parte aqui não tem muito o que se discutir, não. Agora falando sobre a tela, qual tem a melhor qualidade em questão. Vamos lá. A Huawei Band 8 vai ter 1.47 de tela, sendo AMOLED. Enquanto a M-Band 8 vai ter suas 1.62, sendo AMOLED também. Então aqui, a M-Band dá a entender que tem mais polegadas. Só que na prática, a diferença não é tão grande assim. Infelizmente eu não vou conseguir mostrar pra vocês, irmãos. É, por enquanto, né? Mas tem esse vídeo aqui, ó. Da M-Band. Ó, esse formato. E da Huawei vai ter aqui, ó. Se eu não me engano... Ah, esse vídeo aqui é pequeno. É um vídeo curto, tá vendo? Mas a Huawei, pessoal, é parecido com a 7. Então se você estiver em dúvida, pesquisa a Huawei Band 7 contra a Mi Band 7. Vocês vão ter uma pequena noção de qual a diferença delas fisicamente. Mas assim, não muda muito não, tá? Não muda muito não. Beleza, em tamanho então a Mi Band vai ser um pouquinho maior. Mas em qualidade de tela, né? Na resolução, no caso. Qual que leva a melhor? Nessa situação, também a Mi Band leva a melhor, tá, pessoal? 192 por 490, enquanto a Huawei vai ter 194 por 368 de resolução. Ou seja, a Mi Band, nessa situação, tá levando a maior. Por que eu falo isso? Cara, porque a Mi Band vai ter também, além de tudo isso, a taxa de atualização aqui em 60 Hz, pessoal. Isso aqui faz uma baita diferença. Eu sempre falo que o relógio, mais Smart Band, tanto faz, tem que ter 60 Hz. Deixa o relógio muito mais fluido, cara, pra você mexer no geral. Muito melhor, muito melhor mesmo. Já a Huawei, eu não tenho como provar, mas eu vi alguns vídeos de lançamento e aparentemente ela não tá 60 Hz. Se ela vier com esses 60 Hz, eu vou confirmar pra vocês, tá? Mas se vier nesse caso, vai bater de frente aqui, vai perder um pouco só pra resolução de tela. Mas se não tiver, aí sim a Mi Band leva a maior nessa situação aqui. Beleza? Agora em recursos, pessoal, eu vou dar uma passada rapidão aqui, porque nessa parte vai ter que ir em mãos, tá? Pra saber exatamente o que elas têm. Mas os pontos aqui são basicamente parecidos, tá? De batimentos, oxímetro, sensores, nos gerais, vão ser bem parecidos. Até na questão do sensor, tá? Tem gente que fala que a Mi Band tem o melhor sensor. Tem pessoas que falam que a Huawei tem o melhor sensor. Na minha opinião aqui, quando a Mi Band 7 foi lançada, eu fiz a comparação com a Huawei Band 7, Eu achei a Huawei Band 7 melhor no sensor, por conta do lançamento. Depois a Mi Band foi lá e corrigiu, né? A questão do sensor. Não sei se tá melhor hoje, não testei mais, tá? Mas a Huawei, sim, era superior naquela época que eu testei em mãos. Não sei se vai ser a situação nessa vez aqui também, tá? No caso das duas aqui, oito. Mas no geral, a Huawei tem mais fama de sensor do que a Mi Band 7, do que as Mi Band. Beleza? Outra coisa que dá pra falar pra vocês é a respeito do sono. Eles vão ter também, tá? Parte do monitoramento do sono. Tem outra questão também interessante das notificações, pessoal. Que as duas também respondem as mensagens, né? Pelo menos era assim na 7. Aqui não fala nada a respeito nas duas. Mas eu acredito que seguiu dessa mesma forma. Na parte da bateria agora é interessante também. A Mi Band 8, ela vai apresentar 16 dias aqui. No uso mais tranquilo. Já com o Zoom Display habilitado, que é uma tela em segundo plano, vai pra 6 dias. Já a Huawei Band 8, vai pra 14 dias no mais conservador possível. E ela vai chegar até 9 dias no uso mais básico. Com o Zoom Display, a tela em segundo plano, vai pra 3 dias de bateria, pessoal. Aqui, claramente, a Mi Band vai segurar mais tempo também, tá? Essa parte do carregamento aqui, a Huawei vai levar melhor, né? Carrega muito mais rápido, de fato, do que a Mi Band. E é isso, cara. A Mi Band tem mais capacidade, enquanto a Huawei carrega mais rápido. Enfim, a Mi Band aqui, na minha opinião, leva melhor também, tá? Olha o geralzão aqui, que eu falei pra vocês, né? Controle de música, não perturbe, clima. Então, pra quem não conhece, é bem interessante de primeira vista, tá? Despertador. Aqui você dispara foto. As duas vão apresentar, tá? A mesma coisa aqui. O que mais? A ligação, tá? A ligação aviso, no caso. E é isso. Basicamente é isso, então. Os pontos mais fortes. A parte do treino também aqui, pessoal, vai ter nas duas, tá? Lembrando que não tem GPS. Então, você depende do celular ainda pra usar. Ambas. E as duas também eu vou apresentar aqui o modo esporte. Eu não vou falar a quantidade mais, não. Porque não tem necessidade, né? Ter tantas quantidades assim, sendo que a maioria não usa. Mas, enfim, o básico eles vão ter também, tá? Caminhada, treino, esteira. Aqui, no caso, ciclismo. O básico todos vão ter, beleza? O que não vai ter aqui, no caso, é o GPS só. Agora, em sensores, as duas vão muito bem. Lembrando que a Huawei tem mais fama nos sensores. Mas é isso, então. Na minha opinião aqui, qual que vale mais a pena? Eu vou recomendar mais a Mi Band. Por quê? Por conta da tela, pessoal, tá mais fluida. Sistema, na minha opinião aqui, complicativo. As duas fazem muito bem. Ou seja, pessoal, são ótimas Smart Bands, tá? São ótimas Smart Bands mesmo. É qualidade aqui de ouro, cara, basicamente. Mas, em questão de preço, questão de tela, que é o que chama mais atenção, na minha opinião, né? E, por fim, a questão de bateria. A Mi Band leva a melhor aqui. É que mais vale a pena, no momento, pelo menos aqui no web, tá? Lembrando que eu adquiri já a Mi Band. Vou adquirir a Huawei no lançamento. Então, chegando pra mim, eu vou fazer o comparativo de novo. Só que, dessa vez, físico pra vocês terem a noção exata, tá? Basicamente é isso. O link das duas vão estar na descrição. E, caso você gostou desse vídeo aqui comparativo, eu peço pra você que deixe um like e também se inscreva no canal pra estar acompanhando aqui notícias, promoções e novidades, tudo pra vocês. Gente, muito obrigado e até mais.